Aqui, então, subiria para os quartos dos meus tios na época, que os rapazes dormiam aqui em cima, só os pais e a minha tia que dormiam nos quartos aqui de baixo. São aquelas torres que a gente vê do lado de fora. Isso. Então vamos conhecer, pessoal. Vamos. Bom, chegamos na parte de cima agora, que são só quartos. Só quartos. E essa sala comprida aqui que divide para a entrada dos quartos. Um hall, né? Cabe gente aberta aí. Olha como é que tudo muito bonitinho, pintadinho. Olha isso, pessoal. Essa casa está muito original. Linda, né? Aqui eram os quartos dos seus tios. Dos meus tios, que eles eram em três. Três homens. Olha que vista, galera. Aqui eu tenho alguns brinquedos que eu guardo do meu irmão, do meu pai, dos meus filhos. Então a gente faz uma apanhada e vai guardando. Aqui essas mobílias também, que a gente vê, esses banquinhos também são originais. São daqui. Aqui são três quartos de um lado. São dois quartos. Aqui é só um abre para a janela. Ah, aquela janelinha miudinha. Isso. Ah, legal. Vou mostrar para o pessoal. Ó, aqui tem... Aqui a gente tem algumas montarias que fica guardado para um uso, se precisar. Essas celas pertenceram à minha mãe. Então a gente reformou, mas se quiser usar nos cavalos... Muito antigo. Olha que show essa daqui. Muito linda essa cenarinha aqui. Os objetos bem bacanas. E dá para ver que são bem antigos, né? Esse suporte aqui, ó, era para guardar as capas de chuva nos cavalos. Como as capas eram muito longas, muito compridas, então enrolava elas e colocava aqui dentro para carregar. Olha que show. Para previsão de chuva, você já estava com... Umas facas, facão. Muito objeto antigo, hein? Umas capas de revólver. É, ó. Esse aqui é peçuelo. Não sei se o pessoal conhece o que é peçuelo. Peçuelo, você coloca esse aqui atrás do cavalo, aqui na cela, no arrelho. E dentro vai a comida para você passar o dia no campo. Para as viagens. Para as viagens, farofa, o café, os mantimentos para fazer o... Olha aí, pessoal. Esporas, né, que eles usavam nos cavalos também, que a gente já não usa. Olha a vista aí, ó. E esse foi um corte de um vídeo top que está no canal Fazendas Antigas. Esse aqui é só um cortezinho, só uma ceninha. Corre lá, assiste o vídeo completo, você vai se amarrar. Essa fazenda é linda. E eu vou mostrar aqui o canal para vocês. Dá uma olhadinha comigo aqui. Aí, galera, esse é o canal Fazendas Antigas, ó. Vocês vão poder curtir. Muito vídeo bacana de fazenda. Relato sobre a escravidão. Muito bacana. Você não pode perder. Corre lá.